Para a EDP Renováveis, a segurança e a saúde das pessoas vem em primeiro lugar. Estamos trabalhando para fazer frente a essa emergência de saúde pública provocada pela pandemia do Covid-19. Criamos um plano de contingência para o combate ao novo coronavírus, implementando em todos os nossos parques rigorosas medidas contra a sua propagação que seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Como parte deste plano, estão o respeito ao distanciamento de pelo menos 2 metros entre os colaboradores, o reforço nas limpezas das áreas comuns, a distribuição de álcool gel em todos os serviços e a obrigatoriedade do uso de máscara em atividades onde o distanciamento seja menor que 2 metros. A utilização do refeitório deve ser de forma fracionada e respeitando também o distanciamento mínimo e o número de colaboradores a serem transportados nos ônibus reduzido. O monitoramento diário da temperatura antes do início das atividades e a realização de exame clínico 7 dias antes da mobilização também são necessários. O afastamento do grupo de risco como colaboradores acima de 60 anos, bem como a quarentena obrigatória de 14 dias aos que viajarem entre municípios ou cidades com casos confirmados, devem ser obedecidos, mesmo que não apresente os sintomas. Além disso, todos os colaboradores da área administrativa estão em regime de home office. É por isso que, neste momento difícil, a EDP Renováveis mantém mais do que nunca um duplo compromisso. Gerar energia limpa de forma segura e responsável e zelar pela saúde e segurança de seus colaboradores e das comunidades onde está presente. A EDP Renováveis está assim contribuindo também, de maneira responsável, para minimizar o impacto social e econômico do COVID-19, mantendo suas atividades num momento em que o fornecimento energético seguro e confiável é mais importante do que nunca. Juntos, venceremos esse grande desafio.